Era pra quebrar a cama Certo, mas não deu não É, não deu não Ah, que saudade de ver nossas roupas juntas no varal Ah, que saudade de roubar um beijo enquanto não abre o sinal Ah, que saudade, é só saudade Pessoas mudam, lembranças ficam e você marcou Pessoas mudam, lembranças ficam e você marcou O melhor trecho da minha vida Ah, que saudade de ver nossas roupas juntas no varal Ah, que saudade de roubar um beijo enquanto não abre o sinal Ah, que saudade, é só saudade Pessoas mudam, lembranças ficam e você marcou 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 O melhor trecho da minha vida É só saudade Pessoas mudam, lembranças ficam e você marcou Pessoas mudam, lembranças ficam e você marcou